Dia 27 é o dia nacional de doação de órgãos, por isso eu converso aqui com a Letícia da OPECAM. Letícia, é importante sensibilizar também as famílias e com isso também conversar para explicar melhor sobre essa questão de doação. Até porque o Hospital OPECAM já está preparado para a captação também. Sim, nós agora no mês de setembro comemoramos o Setembro Verde, que é o mês alusivo em comemoração à doação de órgãos. E nós salientamos bastante a importância da doação de órgãos, porque ainda existem muitas pessoas nas filas de espera. Hoje, só no Paraná, nós temos mais de duas mil pessoas na fila de espera. E é um ato muito simples. Para você se tornar um doador, basta você comunicar o seu desejo para a sua família. Não precisa mais deixar nada por escrito, nada em carteira de identidade ou carteira de motorista. simplesmente o fato de você falar para o seu familiar que você deseja ser doador de órgãos e a família, no momento em que for constatado a sua morte, seja por parada cardiorrespiratória, quando o coração para de bater, ou por morte encefálica, em casos de traumatismo craniano, derrames ou AVCs, nós temos também a autorização familiar para a captação de múltiplos órgãos. Porque também tem toda uma estrutura por trás disso, tem psicólogos também, para conversar com a família. E falar da importância desse ato de amor, né? Exatamente. Nós temos uma equipe multidisciplinar envolvida com a captação de órgãos. Nós temos a CIDOT, hoje que é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, existente no Hospital OPECAM, que é formada por enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e médicos, todos envolvidos para o bem maior, que é a captação de órgão e salvar uma vida. E sem falar dos profissionais qualificados aqui da OPECAM? Com certeza. Temos enfermeiros capacitados para a captação de globo ocular, porque é um ato que pode ser feito por enfermeiros, né? E temos também os médicos para a captação de múltiplos órgãos. Qualquer dúvida também é só procurar os profissionais aqui, para ter um pouco mais de conhecimento sobre a questão da doação e participar também dessa ação. Com certeza. Estamos todos à disposição, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais, à disposição para esclarecer dúvidas da população.